Fala galera do canal da Ubisoft Brasil No programa de hoje a gente vai falar do Updates de Forerunner e de Farquaad 3 Chegando aí pra Xbox One, se eu fosse você, ficava até o final Eu sou a Mariana Nery e esse é o Bedroff de hoje E uma nova atualização de Forerunner chegou pro jogo Vamos fazer o que? A dancinha da atualização Não gostou da dancinha da atualização? Ficou com uma merda, né? E essa atualização tá introduzindo aí uma mudança no ganho de aço em todas as plataformas Quer saber quanto? Então faz o seguinte, pega o papel e a caneta que eu vou ditar Ó, o ganho de aço em todas as partidas foi aumentado em 25% O ganho de aço aí das Daily Orders aumentaram em 33% Das Side Orders em 50% E das Communities subiram aí pra 2 mil aço Gente, aço pra cacete, né? Ou seja, você simplesmente vai ganhar mais aço Aêêêêê Dancinha da... Não, agora... Dancinha da vitória Dancinha da vitória Dancinha do aço Dancinha do aço Dancinha do aço Eu imagino um... um metalúrgico assim, ó A Bissófio também falou que tá priorizando aí os reparos dos problemas de conexão e matchmaking Que o jogo tá causando Dan, já sei É por isso que lá no review da Mari A gente tava tendo dificuldade de achar uma pessoa pra jogar comigo E tu achou que ninguém achava de você E eu achei que eu não tinha amigo Agora tudo faz sentido Eu tô mais aliviada, eu confesso E... próxima notícia Se você é o felizardo dono de um Xbox One e sempre quis jogar Far Cry 3 nele, mas nunca pôde Seus problemas acabaram Porque finalmente Far Cry 3 entrou na lista de retrocompatibilidade dos 21 jogos da Ubisoft Que estão disponíveis para serem jogados em Xbox One Então se você tem o jogo na sua conta de Xbox One ou possui o disco, querido É só botar e jogar e ser feliz Só isso E se você tá muito curioso pra saber quais jogos da Ubisoft estão presentes aí nessa lista Eu vou falar elas agora Quer dizer, eu vou tentar falar todos, mas eu provavelmente não vou lembrar Então, editor, coloca aqui do meu ledzinho Enquanto a gente... você vai me complementando, entendeu? Ó, tem Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Rogue Far Cry 3, lógico que a gente tá falando isso agora I'm Alive Tá quase lá Rainbow Six Vegas E muito mais que eu provavelmente esqueci Eu e Dan, a gente não vai conseguir lembrar aqui Mas vão tá todos aqui na descrição Ou aquele lado ali, não sei, gente Aqui, aqui ou aqui? Aqui, aqui E esse foi o Epidrops lindo, cheiroso, maravilhoso de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele like O quê? Muito gostosinho Semana que vem a gente tá de volta, como sempre Os vídeos sugeridos estão aqui do meu ledzinho Hashtag sextou Aproveitem muito essa sexta Com muita sabedoria Não façam nada do que eu não faria Ou seja, façam tudo Tchau, gente Deixa eu ir pro final de semana Doidinha pra... Doidinha pra... Doidinha pra...